E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então pessoal, nesse momento peço que todos assentem-se aí nos seus assentos, nas suas poltronas, coloquem-se o cinto pois estamos sobrevoando algumas horas aí na segunda semana do mês de junho aí e com fé em Deus estaremos vencendo dentro de sete dias mais uma semana abençoada por Deus aí aqui eu no comando dessa nave, quem está do outro lado da tela passando esse recado pra vocês é o Juliano GTI aí graças a Deus estamos conduzindo essa nave aí há 16 anos já estamos sempre acelerando com os dois pés aí, de pé no patrolão, certo pessoal? Então descansemos esse domingão aí, fizemos umas postagens lá na página da oficina GTI se você quiser ir lá e fortalecer a gente num like lá, fortalecer a gente em seguidores também na página a família GTI agradece a todos aí por estar junto conosco aí então venham desejar a todos aí um bom começo de semana lembrando que a semana pode ter um pouco de turbulências o voo pode ser um pouco cansativo mas lembre que se nós entregarmos o nosso caminho nas mãos do Senhor certamente ele nos dará o melhor caminho e nos dará um voo aí tranquilo que a gente possa estar vencendo mais uma vez aí tenham todos mais uma vez um bom começo de semana fique todos com Deus tenham todos uma boa noite até o próximo vídeo e fui!